Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PPC? O brepo na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo inimigo Mas olha no que deu Ele me amassou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo inimigo Mas olha no que deu Ele me amassou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 E aí E aí E aí E aí Olha a B, E aí